Tirou. Esse povo fica reclamando do Irã e da China e é louco para vender o Brasil para os Estados Unidos. É louco para vender o Brasil para os Estados Unidos. É louco. Porque tem muita gente, pessoal, que vende em Miami sem fazer nada. E de onde está vindo esse dinheiro? Tem uma porrada de produtor de conteúdo nos Estados Unidos que não trabalha. De onde vem a grana? De onde vem a grana? Fala para mim, quem é que está pagando isso? Vamos lá. Quem é que está pagando isso? Isso que eu quero saber. Quem é que está pagando isso aí? É essa coisa, cara. É o que eu falei. O John Kerry vem aqui e fala merda, etc. Não, tem que dar um esporro. Eu não fico bravo, não, cara. Eu dou esporro com consciência. Eu estou nem aí. Tem que falar mesmo essas coisas. Tem que falar, cara. Essas putarias têm que ser desmascaradas. Essas coisas têm que ser desmascaradas, gente. A gente tem que bater nisso aí mesmo. Tem que provar. Tem que chegar e botar o dedo mesmo. Botar o dedo. Botar o dedo. Tem declaração oficial da Força Aérea de que um cientista nosso foi assassinado em São José dos Campos. Quem mandou matar esse cientista? Tem declaração oficial da Força Aérea Brasileira de que um cientista nosso foi assassinado em São José dos Campos. E não foi o iraniano que matou ele, não, tá? Então, todo mundo... Ah, eu não sei. Eu não respondo. Você que tem que saber. Faça uma pesquisa. Se você está preocupado com a direita, faça uma pesquisa você. Agora que tem muita gente levando dinheiro por isso, tem.